Fala meus brothers, como que vocês estão? Bom, esse é um vídeo que vocês me pediram muito pra fazer a respeito do PicPay. Se você quer saber, quer entender mais sobre o aplicativo, sobre a rentabilidade, se ele é seguro, fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar tudo o que você precisa saber, tá? E antes da gente começar com o vídeo, deixa o seu like nesse vídeo aqui, ajuda a gente a fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas que também tá precisando da formação, da mesma forma que você. E também se inscreva nesse canal, no nosso canal, pra você ter conteúdo desse tipo também, beleza? Bom, o PicPay hoje é o maior aplicativo de pagamento do Brasil, isso mesmo, ele não é um banco, tá? Ele possui atualmente mais de 36 milhões de usuários, com movimentação média mensal de mais de 2 bilhões por mês, tá? Esses usuários conseguem utilizar a carteira ali do PicPay, tanto pra pagar contas, transferir dinheiro, pagar algum amigo, fazer recarga e participar aí de promoções com direito a cashback dentro da plataforma, tá? O aplicativo vem crescendo bastante e vem investindo em muita publicidade para conquistar aí novos usuários pra dentro da plataforma. E com isso, eles estão fazendo uma promoção muito boa, um benefício aí, né? Você deixando dinheiro na conta, ele rende aí 210% do CDI, que é uma rentabilidade muito boa. Só pra você ter uma noção, a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ela tá em aproximadamente 2%, ela tá em 2%, né? O CDI, ele tá em 1.9% e a poupança está a 1.4% ao ano de rentabilidade, tá? E normalmente os bancos aí, tá? Até os bancões oferecem até menos, às vezes. Eles oferecem em média 100% do CDI, que se for ver, tá 1.9% ao ano. Se você for pegar a rentabilidade oferecida pelo PicPay, você vai ver que a rentabilidade tá muito alta. Você pegando aí 1.9%, que é o 100% do CDI, e multiplicando vezes 210%, vai dar um total de 3.99% ao ano. Com liquidez diária, então sendo assim, você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. E é uma rentabilidade de quase 3 vezes o valor oferecido, e a rentabilidade oferecida hoje pela poupança no mercado. Então é uma rentabilidade muito alta e muito difícil de conseguir ir no mercado atualmente, tá? Mas aí tem uma pegadinha que muita gente não vê, tá? A rentabilidade de 210% oferecida pelo banco, pela instituição de pagamentos, é só até o dia 17 de 3 de 2021. Só que a mesma pode ser prorrogada pela instituição. Que a promoção, ela veio desde 2020, só que ela foi prorrogada mais. Então pode ser que a empresa venha a prorrogar aí mais um prazo pra poder captar mais clientes aí na plataforma. Outra coisa que você tem que saber é que o dinheiro que tá aplicado lá, sobre o rendimento, quando você for sacar, vai ser descontado uma taxa de imposto de renda que já é descontada automaticamente. Que segue uma tabela aí, eu vou colocar a tabela na tela pra vocês verem. Esse desconto é sobre o rendimento só, tá? Não é sobre o valor que você coloca. Então você também tem que ter ciência desse caso aí. Uma dúvida que muita gente tem, uma das principais é, é seguro eu deixar minha grana aí no PicPay? O próprio PicPay deixa bem claro que ele não possui aí o FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele não possui o FGC por ele não ser um banco. Mas ele garante que o seu dinheiro, ele fica aplicado em títulos públicos federais. E a sua grana fica separada do patrimônio aí do PicPay. E sendo assim, os títulos do governo federal aí é considerado os investimentos mais seguros do país. Sendo assim, você fica isento de correr o risco do PicPay quebrar e você perder a sua grana. Porque o seu dinheiro aplicado fica separado do patrimônio do PicPay. Fica em títulos públicos federais, tá bom? Eu gosto de olhar também a nota da empresa no reclame aqui. Como vocês podem ver, eles têm uma nota aí regular, segundo o próprio reclame aqui, de 6.5. Mas a pergunta que não quer calar aí, que todos vocês fazem, né? Vale a pena eu deixar minha grana aplicada no PicPay? Então, eu acredito que vale a pena você aproveitar essa oportunidade pra ter rendimento superior à média do mercado. Tendo em vista aí com a nossa taxa selic aí a 2%, as rentabilidades estão muito baixas. Então, eu acredito que sim, vale a pena você deixar lá. Lembrando que não é uma recomendação pra você abrir a conta ou pra você colocar sua conta, seu dinheiro lá. É apenas uma opinião própria, minha. Inclusive, eu deixei uma grana minha lá. Parte da minha reserva de emergência tá no PicPay. Vou colocar aqui pra vocês na tela, pra vocês verem. E sim, eu acho que vale a pena, vai valer mais a pena ainda se o PicPay prorrogar aí, por mais tempo, esses 210% do CDI. Pra vocês verem aí que vale a pena deixar lá a grana ou não, vamos trazer um exemplo aqui. Você investindo R$1.000 na poupança. Deixa eu pegar o exemplo aqui que eu coloquei. Você investindo aí R$1.000 na poupança em um ano, a poupança rendendo 1,4%, você teria de rendimento R$14,00. Algum investimento atrelado à taxa selic, o próprio tesouro selic aí, aproximadamente você teria aí, investindo os R$1.000,00, você teria R$20,00 ao ano de rentabilidade. E deixando sua grana aí, conforme tá o PicPay, os 210% do CDI, deixando R$1.000,00 durante um ano, você teria uma rentabilidade aí de R$39,90. Pra você ver a diferença aí, é mais que o dobro aí da poupança, é o dobro de algum investimento atrelado à nossa taxa selic. Então basicamente essa é a minha opinião, eu acho que sim, vale a pena. Se vocês quiserem abrir sua conta no PicPay, vou deixar um link na descrição, na qual eu indico vocês, vocês ganham R$10,00 e eu também ganho R$10,00, tá? Pra você deixar bem claro, então vão ajudar a gente aí, cada um ganhar R$10,00 já ajuda, né? Enfim, o vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido aí sobre o PicPay, sobre a segurança, sobre a rentabilidade, o imposto de renda. Enfim, deixei minha opinião clara pra vocês, deixa o like nesse vídeo aqui, vamos ajudar esse vídeo a ter bastante like. Compartilha com algum amigo também, e no mais é isso, eu sou Jonas Rocha, o brother. Valeu!